Olá galera, voltamos aqui com nossa linda coleção Bom, vamos mostrar aqui o segundo carro né Isso tá parecendo aqueles álbuns de figurinha que a gente colecionava aí quando éramos criança E eu curtia demais colecionar aqueles álbuns do Jasper, Changemas, Freshmas E até aquelas figurinhas que vinham no chiclete aí, Ping Pong né Isso tá divertido, você encontrar aí cada numeração pra fechar aí a coleção E pra quem falou aí, o Renault Sport né, acertou, a gente tem esse cinza Vou mostrar aqui a miniatura Bom, é um dos carros aí também que tem a marca aí que eu não curto muito Mas esse carro aqui ficou até bacana viu Bom, o carro cinza né Eu até cheguei a comentar aí no vídeo A gente já postou aí pra vocês O amarelo tá até bacana, mas eu até gostei aqui do cinza Tá legal, ele é o carro número 9 de 10 Então vamos colocar ele aqui no seu devido lugar Vamos lá, tá aí no seu lugar Tá no borrinho Bom, o engraçado aqui é que nós temos o número 1, 2, 3, 4 Paramos no 4 e voltamos aí no 8, 9 e 10 Então por sinal a gente precisa aí dos 5, 6 e 7 de sequência É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não deixem de comentar aí o que vocês estão achando aí dessa sériezinha aí A gente tá fazendo de vídeos mostrando aí essa linda coleção São carrinhos bacana mesmo E eu resolvi fechar aí essa coleção Agora a gente temos que ir atrás aí dos 3 últimos carrinhos né E é um branco, um cinza e uma Lamborghini Lembrando que eu ainda conto com aquela sorte né De achar 3 Lamborghini Tudo é possível A gente achoumos aí 4 de lotos Esse aqui também eu já achei 4 em um só lugar Então eu acredito que a gente consegue aí 3 Lamborghini E se nós conseguirmos vamos trazer as 3 aí pra nossa coleção Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo